Vamos falar com essa bonita agora? Boa tarde! Primeiro dei bom dia, agora chego aqui falando boa tarde. Você tá bem? Tô ótima, graças a Deus. Que bom, família também, tudo joia, né? Tudo certinho. Maravilha, vamos começar falando então das energias, Niki? Vamos! Olha, tinha uma lua no céu esse final de semana? É. Mas ela tava tão linda, aquela bananinha, assim, bem estreita. A criançada adora ver isso. Nossa, a minha pequenininha também é super ligada nisso, ela adora ver lua. Todas as fases são fascinantes, né? Quando ela tá grande, cheia, enorme, iluminando toda noite, é lindo. Quando ela tá pequenininha, assim, fininha também. É magia pura, né? Qual foi a lua que a gente tava aproveitando e qual vai ser dessa semana? A gente tá numa lua crescente em gêmeos, chegando pra câncer, né? Então a gente vai pegar essas duas luas. A gente começa com essa lua crescente em gêmeos, que vai favorecer muito a comunicação. Vocês que são pessoas que trabalham com isso principalmente, quer iniciar a academia? Ótimo. Quer voltar pra alguma coisa que você tinha deixado pra lá? Iniciativa. Iniciativa, maravilhoso. Agora, um ponto que a gente tem que prestar atenção é porque ela também vai chegar pra câncer. Aí a gente vai chorar um pouco. Aí, meu amor. Aí deságua. É. Aí é uma choradeira só. Vocês sabem como é, né? Cuidado com esse excesso de sensibilidade, então, né? Isso. Não fica muito ofendida demais com tudo. Isso, exatamente. Exatamente. Às vezes entender. Aí eu não conheço. Né? Não. E nem tudo é sobre a gente, sabe? Às vezes a gente tem uma mania de levar pessoal, coisa que não precisa. Para, é. Não é verdade, gente? Nem tudo é sobre nós. É verdade. Não é? Legal. Aí a gente faz um banho pra favorecer essas energias. Ah, banho de sálvia, gente. Adoro. Banho de sálvia é um dos melhores banhos que a gente encontra aí, tá? Tava falando sobre a sálvia agora há pouco com a Débora na maquiagem. A sálvia é maravilhosa. Porque ela é maravilhosa pra fazer inalação, né? Com o chá de sálvia, porque é espectória e tudo. Aí você me traz um banho de sálvia, estamos na mesma energia, tá beleza? Estamos sintonizadas, é a sincronicidade, né, gente? E é legal que o banho de sálvia também, ele limpa e restaura essa força energética, a aura, né? A coisa mais linda do mundo. Maravilhoso. Legal. Afirmação positiva a gente fala no final. Vamos. Você quer trazer já? Já? Podemos trazer já? Então vamos. Vamos? Bora lá. Vamos trazer já. Gente, essa afirmação é maravilhosa, tá? Assim como cresce a lua, cresce em mim a vitalidade e a energia positiva. Assim como cresce a lua, cresce em mim a vitalidade e a energia positiva. Olha que legal. Exatamente. Porque é pra gente direcionar essa energia pra outra coisa. Canaliza a lua com essas energias, com essas palavras positivas. Exatamente, porque daí você vai usar esse crescimento não pro excesso, a explosão de emoção, mas pra sua vitalidade, né? Você canaliza pro lugar certo. Boa. Tá bom? O cristal da semana quem é? Olho de tigre. Maravilhoso. Pra você que tá sentindo, assim, ter muita energia de inveja do seu lado, né? É legal você usar o olho de tigre também, às vezes até como um amuleto. Tá. Maravilhoso. Proteção então, né? Isso. Legal. Você trouxe uma divindade pra gente conversar com ela essa semana. Lakshmi. Ai, bonito esse nome. É lindo, não é? Lindo. Bom, eu sou apaixonada pela cultura indiana, tanto que essas descobertas aí, que tava todo mundo assim, como assim meu signo é diferente? É porque a astrologia que eu sigo é a védica. Ah, que é um pouquinho diferente da tradicional. Isso. Então, o Lakshmi, ela é usada como a deusa de muitas casas, né? Pra trazer fartura, pra trazer prosperidade. Então, maravilhosa. Riqueza, amor, proteção. Riqueza, uma abundância em todas as áreas, né? Que bom, que bom. Deusa do lar, todas as casas indianas. Que bacana. Exatamente. Então, é bom ter uma imagem de Lakshmi. Muito legal. Seja impressa, uma foto. Uma foto, quer deixar como... Ou uma imagem mesmo. Às vezes, até plano de fundo do celular. Ah. Pega assim e fala, poxa, não tenho essa imagem. O celular tem sido a nossa casa ultimamente. É, gente. A gente não abre o tempo todo. Deixa lá como plano de fundo, naquela... Onde você conversa com seus amigos. A imagem é bonita. Não é linda? E traz uma... Uma energia muito boa pra gente. Legal. Vamos começar, então? Consiga nos meus anjos. Vamos. As cartas da semana a gente deixa pra final ou deixa agora? Não, agora, lógico. Você me lembrou muito bem. Então, vamos agora. Vamos agora pra cá. Não tem como não rir, né, Leão? Porque é muito cômico isso. Semana passada eu esqueci também. Gente do céu. Vamos lá, então. Cartas da semana, minha galera. Cartas da semana, meus chuchus. Quais são os cristais? A gente tem a sodalita azul e a selenita. A sodalita parece uma bolinha de cristal. Selenita. E a selenita... Você vai tirar a primeira sodalita. Sodalita. Vamos lá. Vamos lá, então. Conectar com a energia dela. Pra você que se conectou com a sodalita. Ok. Pra você que se conectou com a selenita. Legal. Tá bom. Então, vamos. Esse é o baralho cigano? Esse é o tarô. Tarô? Tarô, é. Tá bom, lindo. Vamos começar com os signos, então. Agora sim, arianos. Arianos, meus amores. Olha que coisa linda. Energia que a gente tem pra vocês. Rei de copas. Aqui com oito de paus. E ele traz muito essa bagunça mesmo nas suas emoções. Tá? O ariano, ele já é enérgico naturalmente. Então, aqui só pede assim, ó. Eu sei que é difícil pedir isso pro ariano. Eu sei que é difícil. Né? Mas aqui tá falando. Cuidado para não tomar decisões por impulsos, meus amores. Por favor. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso. É uma semana de bastante realizações, mas aqui ó, pensa antes de agir. Tá. Pra você tomar boas decisões. Então, tira impulsividade da sua vida essa semana. Exatamente. Nossa, pedi isso pro ariano, né? Nossa senhora. Medita, respira, água da paciência. Serviência é tudo, né? Todos os... Serviência é tudo. Terapia do riso, não sei. Qualquer coisa. Boa semana, ariano. Vamos falar com o touro agora? Vamos lá, taurinos lindos do meu coração. Nove de copas com a carta do julgamento. Essa semana você vai tá tão good vibes. E pior é que assim, gente, uma coisa não dá pra negar. Quando a gente tá feliz, parece que as coisas fluem mais ainda pra nossa vida, né? As coisas acontecem. Simplesmente. Então, não sei se você vai tá numa energia muito de olhar pra você e falar, ai, sabe, eu mereço mesmo conquistar tudo que eu quero. Né? Eu sou merecedor. E aí, o que que acontece? É abundância atrás de abundância pra cima de você, né, Sérgio Luz? Então, aproveite esse momento pra iniciar parcerias, evita julgamento dos outros e se sinta merecedor mesmo porque você é. Tá bom? Muito bom. Linda semana pra você do signo de touro. Agora, gêmeos. Gêmeos, aproveite e observe as duas astrologias. Isso que eu ia perguntar agora. Posso prestar atenção? Sempre. Eu só me conecto com gêmeos. Inclusive no nosso ascendente ali, né? Aham, também, às vezes muda. Boa. Bom, a gente tem um 4 de pausa e a carta do mago. A energia pra gêmeos essa semana tá maravilhosa. Iba. Maravilhosa. O que que é? Comemorações, reconhecimento do próprio potencial, de repente você percebendo que você tem alguma coisa na mão, que você não tinha se dado conta, você fala, gente, mas pera, eu tava preocupada com tal situação, mas eu tenho tal recurso. E você consegue manifestar aquilo que você queria. Então, não fica tão preso, às vezes, sabe, há questões que não valem a pena, não. Alguma coisa acontece, eu não sei se é um golpe de fé, pra vocês tinham perdido um pouco a fé, mas encontros e bons contatos. Que bom. Tá muito legal. E pros cancerianos também. Agora sim, em vez dos cancerianos, vamos falar com nós também. Com a gente também, né? Considerando as duas astrologias. A lua e o rei de paus. Aqui, na energia de câncer, eu vejo muito mais uma reflexão interna, porque não adianta. A gente vai entrar na lua crescente em câncer também e vai ser afetado. A gente tem a lua duas vezes. Potencializa a nossa vida, assim, absurdamente. Exatamente. Só que aqui tá pedindo pra usar esse sentimento que vai vir pra você nessa semana. Pra você reconhecer o quanto você precisa ser visto. O quanto as pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer. Porque você tem coisas incríveis pra passar pras pessoas. Entende? Então, é importante você guardar... Ter consciência desse seu potencial, sabe? Você precisa ser ouvido. Comunique-se nessa semana. Tá bom? Vitalidade. Comunicação. Usa isso. Nossa, gostei. Esse conselho foi muito legal. Ótima semana, cancerianos. Lindos. Agora vejo leão. Leô lindos, do meu coração. Vocês vão estar com tudo, né? Que é bem a cara de vocês aqui. A gente tem a carta do mundo e da rainha de copas. Dizendo que é uma semana que vem muito mais maturidade emocional. É como se você conseguisse lidar com coisas que no passado você não tava conseguindo. Essa semana pra você, Leonino, que não é muito fácil. Vai ser a semana do... Deixa pra lá. Eu prefiro ter paz. Né? Tô vendo o Leonino, que é um signo de fogo difícil, essa postura. Mas essa postura vai trazer grandes realizações pra você. Viu, meu chuchu? Boa semana. Você vai brilhar aí através desse... Deixa disso. Que não é a cara do Leonino. Estou impressionada. É. É. Olha aí. Leonino é muito de... Né? Assim, posiciona. Sim, põe. Ela parou querendo contrariar um pouquinho. Já fez com os arianos, agora com os Leoninos. Já fez com os... Exatamente. Vamos que vamos. Boa semana pra vocês. Agora é a vez de virgem. Vamos que vamos. Virginianos, meus queridos. A gente tem as de espadas e nove de espadas. Alguns podem estar com dificuldade pra dormir nessa semana. Né? Por quê? Porque o virginiano, ele precisa das coisas... A gente tava conversando sobre isso agora mesmo. Porque a sincronicidade é uma loucura. Ele precisa das coisas muito do jeitinho dele. Né? E quando essas coisas saem do jeitinho do virginiano, isso traz preocupações. Então, eu tô vendo ideias nessa semana trazendo preocupações e uma dificuldade, uma leve dificuldade em dormir. O que que eu sugiro pra vocês? Vai dar pra você resolver alguma coisa na hora que você deitar? Provavelmente não. Então, tenta respirar fundo. Sei que é difícil em momentos que a gente é invadido por alguma preocupação. Mas tenta respirar fundo e ter consciência do seguinte. Não vou conseguir resolver nada agora. Então, eu vou deixar pra amanhã. Tá bom? Então, é uma semana de maiores preocupações, mais novas ideias. Olhe as possibilidades e não as dificuldades nessa semana. Tá bom? Tá bom. Linda semana pra você do signo de virgem. Então, um recadinho já venho pra gente falar com o Librianos, continuar o restante dos odios. Continuar o restante. Carta dos aniversariantes e as duas cartas da semana que estão esperando pela gente ali. Tá bom? Volto já. Vamos continuar? Agora é vez de falar com o Libra. Librianos. Vamos ver a semana de vocês. Olha, para os Librianos, a gente tem algumas decepções que vocês já vêm enfrentando num período da vida. Eu já vejo algumas decepções aí acontecendo. E aqui tá dizendo que é como se você começasse a deixar isso pra trás nesse período. O que tem muito a ver, porque a gente acabou de entrar no ano novo astrológico, né? Deixando pra trás, sabe? Muita coisa que também não te serve mais. Um conselho que eu posso te dar nessa semana, Libra, é o seguinte. Pensamentos prósperos, junto com ações, óbvio, vão atrair situações prósperas na sua vida, né? Então, aqui pede bastante sabedoria pra você. Tá bom? Ele acaba unindo um pouco, né? Você vai vendo que vai fazendo uma junção toda aí. Tá bom? Tenha pensamentos mais prósperos pra você aí, que você vai conseguir mais coisas ainda. Tá certo. Uma semana boa também. Bacana pra você do signo de Libra. Agora a gente fala com os escorpianjos. Escorpianjos, meus lindinhos, maravilhosos do meu coração. Pagem de ouros, nove de paus. O escorpiano aqui, ó, ele tá tentando se manter equilibrado, sabe? Eu não sei o que que tá acontecendo na tua vida, que você tá precisando levantar a sua cabeça, manter o seu centro. É uma semana que favorece aqui pra você essa energia de você levantar a sua cabeça e seguir em frente. Só toma um pouquinho de cuidado nessa semana aqui, principalmente para os escorpianos que têm algum tipo de problema com labirintite, literalmente, tá? Porque vocês podem aí ser afetados com a labirintite nessa semana. Então, ele vem como um ponto de atenção. Agora, de resto, aqui tá pedindo, busque o seu centro, literalmente, levante a sua cabeça e siga em frente. Tá bom? Maravilha. Olha aí. Boa semana pra você, descorpião. Agora, sagitário. Sagitarianos, meus lindinhos, a carta do sol e do cavaleiro de espadas. É uma semana que você piscou já é domingo, tá? Nossa, sério? É. Vai voar aqui pros sagitarianos. Muita novidade, muita comunicação, probabilidade de assinar contratos pra vocês, tá bom? Então, parece... parece óbvio, às vezes, né? Mas, ó, cuidado com queimaduras. Alguns podem ser, né? Por conta da carta do sol, às vezes ela... sabe quando você não presta muita atenção? Sim, sim. Porque alguns podem... tá? Queimadura física mesmo. Queimadura física. E não queimar filme, essas coisas. Não, não. Queimadura mesmo, assim, a gente, sabe? Por exemplo, vai limpar o fogão, pega a grelha quente, quem nunca, né? Eu, por exemplo... Já, várias vezes. Então, cuidado com queimaduras, mas eu vejo uma semana positiva pra vocês. Semana voando, aí vocês, né? Tá bom. Também a cara de sagitariano, querendo meter os pés pelas mãos, sem seriedade a, né? Mil por hora. A mil por hora, né? Mas fiquem atentos aí, tá bom? Você que anda de moto, sagitariano, cuidado com o escapamento e tantas outras situações, né? Exatamente. Sim, sim. Quem nunca também... Vocês usaram um curso, os carô... Aquela encostadinha no escapamento da moto, né, gente? Aqui, porque Regiane toda intuitiva, gente. Boa semana, sagitariano. Agora é vez de capricórnio. Capricornianos. Ah, gente, tá uma energia tão bonitinha pros capricornianos. A carta da temperança e de aerofante. Quantas vezes você não achou que você não fosse chegar onde você quer, né? Aqui tá dizendo que mais importante do que o destino é a jornada, sabe? Se você olhar pra trás, você vai perceber que você já conseguiu conquistar tantas coisas, né? Talvez ainda não aquilo que você gostaria efetivamente, mas aqui é como se viesse uma energia da espiritualidade dos seus mentores, dizendo assim, olha, você tá no caminho certo. Não desiste do que você tá fazendo agora, porque você vai chegar onde você quer. Você tá no caminho certo. Só dê um passo de cada vez e se cobre menos. Porque o capricorniano também, ele tem essa questão de precisar produzir demais. E às vezes o que você precisa é descansar. Tá bom? Relaxa. Tá tudo bem. Você tá no caminho certo. Maravilha. Lindo, né? Lindo semana pra você do signo de capricórnio. Agora é a vez de aquário, penúltimo signo. Aquariano, tá na energia do aquariano, que é bem a cara dele, né? A gente tem a carta do diabo e da rainha de paus. Muita gente tem medo, né? Sai a carta do diabo e fala, ai meu Deus, que medo, né? Na verdade, o diabo é extremamente favorável pra tudo que é material na nossa vida. Se você tá querendo comprar uma casa, um carro, tá precisando de... Como que eu posso te dizer? Se tá precisando de algo pra se materializar na sua vida... Alguma aquisição. Exatamente. Essa energia é maravilhosa. Com a rainha de paus, melhor ainda, porque a rainha de paus, ela traz todo o potencial. Porém, aquariano, a gente tem aqui uma energia que é importante pra você se dar conta. Cuidado com tudo aquilo que for posse. Possessividade. Ciúme. Nessa semana. Porque são duas energias que também trazem a posse, porque a gente coisifica as pessoas, né? A gente tem mania de achar que tudo é nosso. Então, cuidado, aquariano, pra você não ter picos de ciúme, às vezes desnecessário, nessa semana. Tá bom? Mas, em compensação, tua vida material vai tá, ó, bombando. Eita, coisa boa. Aproveite, então, essa energia, hein, aquariano? Ótima semana. Pra terminar, leãozinho já com mãozinhas coladinhas uma na outra, esperando as cartinhas de peixe. Cruzadinhas aqui. A gente tem uma energia maravilhosa. Dez de copas com a carta do imperador. E aqui vem dizendo, ó, é tão abençoado, né? A sua volta. Tá tão abençoado a sua volta, os seus familiares, tanta proteção, eu percebo aqui. Aqui tem um ponto de atenção para os peixinhos lindos do meu coração. Posicionamento. Pede pra se posicionar, né? Além, porque o que que acontece? Às vezes a gente, o pisciano, ele costuma ser muito tranquilo até tirarem ele do sério, né? Não é verdade? É muito maravilhoso, muito tranquilo. Tira o pisciano do sério e todo mundo fala, gente, mas eu achei que aquela pessoa era... Era tão tranquilo. Era tão paz e amor, né? Paz e amor, até pisar no calo, né, do pisciano. Então pode acontecer alguma coisa nessa semana que você tende a ficar bastante irritado aqui, peixinho. E aqui tá falando, não tenha medo de se posicionar. Não precisa perder a linha. Pode se posicionar com amor, sabe? É verdade, todas as situações, né? Com certeza, eu também acho. Eu sou super a favor de posicione-se com amor, né? Mas aqui, talvez alguma coisa venha te tirando do sério nessa semana. Respira. Respira, porém se posiciona. Quanto as pessoas queridas pra você, todas essas pessoas, inclusive vocês, são extremamente protegidos. Tá bom. Boa semana então, meuzinho. Respira aí, olha bem e volta. Vai dar tudo certo. Só respirar fundo. Tá certo. Vamos pra carta dos aniversariantes, então? Vamos. Bora falar com quem faz aniversário essa semana. Energia pros nossos queridos aniversariantes. Ai, tiveram algumas pessoas aqui que mandaram mensagem dizendo que estão fazendo aniversário, o filho tá fazendo aniversário, mas é que agora chegaram muitas mensagens, eu perdi. Mas eu já vou mandar um beijo geral, então obrigada por você interagir. Feliz novo ciclo pra todos vocês. Muito, muito feliz. Se eu encontrar, eu falo os nomes aqui, tá bom, gente? Feliz novo ciclo pra vocês, meus queridos. Gente do céu, esse novo ciclo pra vocês vai ser muito abençoado. Ai, que bom. A gente tem a carta da justiça, que é uma carta tão bonita. Eu vou mostrar primeiro a carta da justiça, depois o Dois de Copas. Olha que interessante essa carta, ela mostra claramente que a justiça é um ponto de vista, né? Ela mostra que dependendo da forma como a gente olha, as coisas elas podem ser boas ou elas podem ser não tão boas assim. E aqui eu vejo que na verdade é um ano em que você vai ser muito favorecido pela justiça divina, sabe? É literalmente aquela frase, né, que a gente fala, os humilhados serão exaltados nesse ano aqui, tá? De 2023, nesse novo ciclo pra você. Tenha consciência, eu vejo muitas reconciliações acontecendo, muitos acordos acontecendo, processos judiciais, que talvez vocês estavam esperando. Mas aqui, o principal aprendizado pra vocês, lembre-se sempre, a justiça é um ponto de vista e algumas pessoas elas vão enxergar o que é certo e diferente da gente. Tá bom? Tá bom. Bom recado, né? Maravilha. Beijo pra cidade de Carapicuíba, fiquei sabendo aqui que fez aniversário ontem. Olha, um beijo. Feriado no domingo, passa batido, né? Um beijo pra todo mundo de Carapicuíba, cidade querida que eu moro hoje. Vamos lá então pras duas cartas da semana? Vamos. Terminando, você começou primeiro com a Sodalita? Sodalita. Então vamos lá. Isso mesmo. Temos aqui o seis de espadas. Que traz o quê? Ele traz o seguinte, toda escolha na nossa vida, ela vai pedir uma renúncia. Então existe algo que você quer que aconteça na sua vida, que pra isso acontecer, você vai precisar deixar algo pra trás. Nem que seja um medo de que isso não dê certo. Nem que seja um medo de não acontecer. Ai que bom, espero que seja só isso mesmo. É, e é isso mesmo. É assim, vai pegar as suas coisas e ir atrás do teu objetivo, né? Você percebe que nessa carta ela tá pegando as malas dela, falando, eu vou. E é isso. Sem olhar pra trás. Sem olhar pra trás. Confia. Cada escolha, uma renúncia. É verdade, é verdade. Sim, total verdade. E a segunda carta? Eu amo essa carta, gente. O sete de ouros. O sete de ouros fala assim, ó. Vocês sabem que eu não gosto muito de uma energia de sim ou não, né? A gente tem aqui esse sete de ouros trazendo, seja lá o que for, que você quer que aconteça na sua vida, é assim, ó. Se você quer ir pra direita, se o teu caminho tá na direita, não tem como você ir pra esquerda. Então, aqui tá pedindo o seguinte, pra você realizar esse objetivo, as atitudes que você toma estão condizendo com esse caminho ou você pode estar se sabotando, tomando a direção contrária? Tá. Entendi. Tá? É isso. Fiquem atentes. Respeite os movimentos da vida, né? Exato. Legal, adorei, pra variar. Também. Felícia de encontro, Niki. Amo, amo estar aqui com vocês sempre. Muito bom. Obrigada. Arroba Niki.furlaneto pra você seguir lá no Instagram, arroba Niki.furlaneto. E o canal no YouTube é o Meditação e Tarô, com muitos vídeos legais demais, conteúdo assim pra você. Beijo, beleza. Beijo, boa semana. Até daqui duas, viu? Até daqui duas. Beijo. Tchau, tchau. E agradecendo o carinho que ela tem recebido nesse momento. Ah, que bom que ela tá bem, né? Exatamente. Tá bom, espero que ele também. Beijo, dignidade. Olha, Carolzinha, tá chegando, viu, gente? Com você bonita, com um programa delicioso pra você começar muito bem a semana. Amanhã estaremos de volta às 11 da manhã ao vivo. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau.